O que é AFES? AFES é uma sigla em inglês que significa Exterior Insulation and Finish System, que em tradução livre, significa Sistema de Isolamento e Acabamento Externo. A principal característica desse sistema é a chapa de EPS, que é um EPS específico para uso exterior. E a curiosidade é que ele é já usado desde a década de 60 nos Estados Unidos, na Europa. Aí na figura ao lado tem os principais componentes do AFES, que vem desde a estrutura auxiliar, que pode ser de aço ou de madeira, que é o Steel Frame ou Old Frame, a chapa de EPS, que é a principal característica, e depois o acabamento, que tem a cobertura, o Base Code com a tela e o acabamento final. Essa figura está no site da EMA, que é um site muito legal, cheio de informações interessantes sobre o AFES, que é a associação dos membros da indústria de EPS, esse site da EMA. Aqui tem algumas fotos, lá da Áustria, quando eles utilizam o EPS com fim de desempenho térmico, direto sobre o substrato, já uma cultura pelo clima do país. Aqui eu peguei duas fotos da SICA, do sistema que tem no Brasil, mostrando os principais componentes e o sistema direto no substrato, ali no caso pode usar uma chapa de USB, chapa de fibra de vidro ou cimentícia, para aplicação depois do componente que é o EPS e o acabamento final. E aqui algumas fotos em São Paulo, onde está se utilizando principalmente pela produtividade. Aqui é uma obra comercial com aplicação de EPS direto sobre o substrato, que é a estrutura de concreto armado e bloco de concreto. Aqui tem algumas fotos já do acabamento final, que fica muito parecido com os sistemas tradicionais, nem dando para perceber que é um sistema com uma chapa de EPS. Esse vídeo foi oferecido pela SICA e se você quiser saber mais, confira no nosso canal YouTube Alexandre Brits. Até a próxima!